Namastê, pessoal! Bem-vindos à nossa nova série em trânsito. Talvez porque eu esteja na Índia, talvez porque eu só hoje esteja entrando em Capricórnio, talvez porque a gente esteja estreando a nossa nova câmera da benfeitoria. Bom, então aqui eu decidi falar um pouco sobre a questão dos trânsitos, que é um tema muito falado na Astrologia Ocidental. E eu queria, digamos assim, abrir essa nova série com um signo para mim que é muito especial, que é o signo de Capricórnio. E aí a gente vai começando falando dele, que hoje dia 14 de janeiro, lá em cima, e não está entrando em Capricórnio. Bom, se você acha que ele deveria ter entrado em Capricórnio lá pelo dia 21, 22, 23, 22, normalmente de dezembro, não se assusta, ele não está lá. Ele, de fato, está entrando no cosmos, assim, ali nas estrelas, agora. Mas está tudo bem, você continua vivo, fica tranquilo, tá? Existe uma diferença entre o que a gente chama de Astrologia Grega Ocidental, qualquer coisa assim, e o que a gente chama de, mal traduzindo, Astrologia Hindu, que é o de outros, que é, digamos assim, a ciência do karma. Eu tenho outras séries sobre isso. Aqui, se você quiser, é um papo mais, digamos assim, mensal. Isso serve tanto para a pessoa que eu faço acompanhamento terapêutico, para ficar mais por dentro, assim, de algumas questões, mas também para conhecimento geral. Um aspecto que é muito importante é que o tranço na cultura védica, no de outros, ele não é tão importante quanto na cultura grega, mas ele tem a sua importância. E ele não é tão importante porque existe o conceito de era temporal na vida de cada um. Então, eu vou falar, por exemplo, do Sol, do Mercúrio, do Júpiter, etc. e tal, nesse gráfico daqui. E, talvez, isso não seja tão importante para você quanto com uma pessoa que esteja numa era, num dashá, do Sol, para uma pessoa que esteja numa era, eventualmente, do Júpiter, do Saturno. Então, isso equivale para todo mundo que eu vou falar agora, mas, talvez, não seja tão importante na tua vida cada um dos aspectos que eu estou falando. Só para sintetizar, se você está boiando até aqui, nem todos os aspectos que são falados nesse trânsito vão ser consideráveis, assim, de uma maneira muito fundamental no que você está vivendo agora, ok? Por exemplo, vocês vão reparar que o Lua, ou a Lua, aqui no Diotia a gente se refere ao Lua no masculino, ele não está presente nesse mapa. Por uma razão muito simples, porque a cada dois dias e meio ele muda de signo. Então, o Lua, para ser mais, digamos, representativo nessa nossa análise, deveria aparecer numa data muito específica. E aqui, para não poluir o gráfico, eu resolvi não colocar. Mas, por exemplo, se a pessoa fala, ah, eu estou pensando em marcar meu casamento para não sei qual data, ou qualquer coisa assim, aí o Lua tem um papel mais que fundamental. Ele é, digamos assim, o mais importante na história. Bom, chega de blá blá blá, vamos para a nossa questão fundamental. Vamos começar aqui pelo Sol. O Sol, dia 14 do 1, está entrando no signo de Macara, crocodilo, capricórnio, para a gente. E vai sair dele dia 12 do 2, ok? Porque o Mercúrio, ele está aqui a 6 graus do signo de Sagittário, Danô, e vai entrar a 12 graus do signo de Macara, capricórnio, no final desse ciclo que termina dia 12 de fevereiro. Ele vai estar se aproximando do Sol, e no mês que vem ele vai entrar num estado que a gente chama de combustão, que é uma outra questão, etc. Mas, por enquanto, isso não é muito importante. O Vênus, atualmente, está em 16 graus do signo de Aquário, Cumba, e vai passar para 11 graus do signo de Peixes, Mina. O Marte, ele está a 25 graus do signo de Aquário, Cumba, e está indo para 16 graus do signo de Peixes, Mina. Isso vai ser bastante interessante, isso daqui vai chegar perto do Carnaval, vai ter umas questões aqui interessantes. O Keto, ele está a 9 graus do Aquário, o Rahu, ele está a 9 graus do Leão. E, por definição, eles são 180 graus, porque a cabeça e a cauda do dragão, eles sempre andam no sentido contrário do que é natural dos outros astros. Os astros, no geral, andam de Ares para Peixes. Nesse caso, na forma como está desenhado aqui, está andando no sentido anti-horário. O que importa é que eles andam no sentido contrário do que é o sentido natural dos signos que a gente conhece, Ares, Touros, etc. O Júpiter está aqui, ele está a 28 graus do signo de Virgem, Cânia, e aí a gente vai fazer algumas considerações aqui sobre o fato de ele estar entrando em retrógrado daqui a pouco. E Saturno está no finalzinho do signo de Escorpião, Bruxica, e está entrando no início do Sagitário. E esse trânsito do Saturno aqui, esse ano, vai ser um trânsito bastante interessante, porque ele vai, digamos assim, ficar pulando e voltando a um lugar importante do Zodíaco, que é essa junção de Escorpião com Sagitário. Aí, além disso, a gente vai falar um pouco sobre uma questão, assim, dos aspectos que vão rolar, tanto do Saturno em relação ao Sol, quanto que do Júpiter em relação ao Sol em um determinado período no ciclo, fazer algumas, adiantar algumas questões que vão aparecer mês que vem. Bom, então aqui estão os símbolos de cada um dos astros, dos graus. Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Rahu e Keto. Isso dá para encontrar fácil na internet, eu fiz aqui com uma legenda só para esclarecer. Bom, então falando desse trânsito do Sol em Capricórnio, vai fazer com que as pessoas que estejam com o Sol ativado tendam a procurar se inspirar em atingir coisas mais importantes na vida, fazer uma marca na existência. É um período onde a ambição se torna mais relevante, porque o signo de Capricórnio tem a ambição de marcar a existência, chegar no topo do Everest, marcar a sua bandeira ali. Mas isso vai estar principalmente ativo para as pessoas que vão estar em períodos dos dachas pessoais onde o Sol está ativo. Se o Sol não estiver ativo no teu mapa, isso não vai estar acontecendo tanto. O Mercúrio, ele vai estar transitando de Sagitário, que é um signo bastante aspiracional de fogo, para Capricórnio, que é um signo de terra bastante materialista. Então, esse é um período relativamente bom do Mercúrio em termos de buscar estudar, buscar fazer com que, digamos assim, se dedique a provas, etc. Para a galera que é, digamos assim, um programa de acompanhamento terapêutico não mais ter voltado à parte de estudo, é um período favorável assentar o bumbum e estudar para deixar as coisas mais claras. Tem bastante ambição de querer passar no concurso nessa época para as pessoas que estão com o Mercúrio mais ativo. Sobre o Vênus, o Vênus está se encaminhando para Peixe, que é o lugar de exaltação dele, que é o lugar onde ele, digamos assim, fica mais animado no Zodíaco. Só que ele está, digamos, chegando na sombra do Marte. O Marte, a princípio, em Peixes, ele busca ficar mais espiritual, ele busca ficar mais voltado à meditação, etc. Enquanto que o Vênus em Peixes procura mais um amor fundamental, um amor ideal, etc. E isso pode gerar algum tipo de frustração, na medida em que, muitas vezes, talvez um homem esteja se afastando da mulher no relacionamento. Isso pode gerar um certo sentimento de briga, principalmente com o Carnaval, etc. E tal, chegando, vai ser uma coisa importante. Das questões aqui, que vale ressaltar em relação aos astros ainda, o Júpiter está saindo do signo de Virgem, Ratinho, e entrando no signo de Libratinho. Isso vai até o dia 6 do 2. Está indo do 28 graus para o 29 graus, só que ele vai parar e vai começar a ficar retrógrado e até o dia, ao final desse ciclo, ele vai começar a voltar. Isso vai fazer com que as pessoas, muitas vezes, estejam buscando a espiritualidade de uma forma mais material, de uma forma mais através de conhecimentos, meio que retomando planos que estavam, digamos assim, um pouco em dúvida se ia continuar ou não. O Saturno, ele está saindo do signo de Escorpião e indo para o Sagittário, fazendo com que as pessoas sintam mais necessidade no dever de buscar coisas mais elevadas e não ficar resolvendo só problemas familiares, etc. Coisa que foi uma tônica muito forte nesse Natal para muita gente. O Keto, ele está aqui, no meio dessa história em Aquário, fazendo com que daqui a pouco o Sol cruze o Keto, lá para 22 de fevereiro, uma semana antes do Carnaval, vai ter uma coisa interessante nesse sentido. Para fechar, tem um aspecto tanto do Saturno quanto do Júpiter sobre o Sol no final desse ciclo e as pessoas vão sentir um certo peso lá em fevereiro por esse aspecto do Saturno tão forte em cima do Sol e também pelo fato do Júpiter estar retrógrado, fazendo com que as pessoas tenham, digamos assim, uma janela para aprender lições duras na vida de uma maneira de bons modos, com boa esperança. Então vai ser um período um pouco mais intenso, esse final desse período, lá para 13, 12 de fevereiro. Tá bom, pessoal? Então isso daqui é uma visão geral, passada muito rápido, mas a gente, nas leituras mais pessoais, consegue ver isso com mais detalhe, de acordo com o período que cada um está passando, o Dachá que cada um está passando. Espero que você curta. Namastê em trânsito. Namastê!